Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do nosso curso de Lógica de Programação, onde na aula anterior a gente iniciou o laço enquanto. Então fizemos poucos exemplos do laço para, só entendemos mesmo o funcionamento do laço para, fizemos também e começamos o laço enquanto. Por quê? Porque a partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai estar estudando o laço para enquanto em paralelo. Então vou mostrar os mesmos exemplos usando os dois laços para a gente ver as diferenças e as particularidades. Então eu preparei aqui para vocês, na pastinha do curso, aqui do nosso curso de DVD de Lógica de Programação, uma lista de exercícios de laços de repetição. E até note que aqui está em Engenharia Civil, porque eu apliquei essa lista aqui em um curso, que eu dou aula em faculdade, para o pessoal de Engenharia Civil, eles têm aula de Algoritmo, certo? Então está ainda a mesma lista aí para vocês, é uma lista muito boa, então não reparem ali que está em Engenharia Civil. Mas esses exercícios são muito bons. E eu vou pegar algumas listas, alguns exercícios dessa lista, para a gente estar resolvendo, tá? O primeiro exercício aqui que eu acho muito interessante, essa lista aqui, vocês vão obviamente pegar, utilizar ela e fazer todos os exercícios, tá? Pode enviar e-mail lá para o e-mail javaplugados.com, com as dúvidas, as listas que a gente vai tirando essas dúvidas. Então a gente vai ver aqui um exercício bem legal aqui e simples agora no início, depois a gente vai complicando um pouco. Então esse daqui é bem legal, eu faço um programa que mostre na tela todos os números de 1 a 100, tá? Usando o laço para, eu vou fazer das duas formas, tanto usando o laço para, quanto enquanto. E depois a gente já de quebra faz também o 2, tá? Eu explico certinho como a gente vai fazer. Então vamos aqui para o nosso Visual G. E aqui dentro do Visual G, eu vou colocar então, nossa aula é a aula de número 17, tá? Então, aula 17. Vou colocar esse nome aqui no nosso algoritmo. Bom, então a nossa lista de exercícios, ela pede para mostrar todos os números de 1 a 100, usando o laço de repetição para. Então vamos lá. Todo laço de repetição precisa de uma variável de controle, que por padrão sempre chamamos ela de i. Então eu só vou precisar disso, tá? Do tipo inteiro. E aqui então eu vou fazer o laço para. Professor, eu não vou ter que ler nada. Não, eu só vou imprimir em tela do 1 até o 100. Então eu vou usar o próprio i para fazer essa impressão. Então veja só, é para i de 1 até 100, passo 1, faça. E vou fazer aqui um fim para. Ele é muito simples esse exercício, é bem iniciante mesmo, tá? Estou fazendo ele só para afim didático mesmo. Então aqui eu vou fazer um escreval e vou escrever o próprio i. Por que eu vou escrever o próprio i? O i é a variável que vai iniciar em 1, passar para valer 2, 3, 4, 5, até chegar em 100. Se eu fizer isso, vou salvar aqui com o nome aula17, esse algoritmo, aula17. Se eu salvar aqui e executar, olha lá, ele escreve em tela do 1 até o 100. Muito simples, né? É fácil de fazer. Bom, aqui ainda é o seguinte, pessoal. Se eu for fazer lá no meu algoritmo, esse mesmo algoritmo em linguagem de programação C. Vamos demonstrar aqui então no nosso deve ser mais mais. Novamente eu vou incluir, né? Biblioteca stdio.h, certo? Então aqui, na verdade, eu tenho que ter a palavra include, né? stdio.h. Dessa forma, né? Não podemos esquecer. Iniciar o meu programa com a minha classe principal, que é a minha main, certo? E a partir daqui eu vou declarar a variável, uma variável do tipo inteiro, chamada de i. Agora aqui vamos montar o laço, né? Então o laço para dentro da linguagem de programação C é o for, tá? E dentro do Java também é for. Dentro de várias linguagens vai seguir essa mesma nomenclatura. Por isso é legal utilizar a linguagem de programação C para dar os exemplos. Vamos iniciar o i. O i vai começar valendo 1. O i vai variar até 100. Então até ser menor ou igual a 100. E o i vai se incrementar de 1 em 1. Que aqui eu posso simbolizar por mais e mais. Feito isso, eu vou escrever o i. Então printf. Vou pôr aqui um ponto e vírgula. Vou colocar assim. Vou colocar porcentagem de. Vamos pular uma linha para a gente escrever certinho os números. Vou colocar aqui uma vírgula e o próprio i que eu vou imprimir. Feito isso, deixa eu já salvar aqui para vocês. Exemplo aula. Exemplo. Aula 17. Já então está salvo aqui. Vamos executar, compilar e executar. Está faltando um ponto e vírgula antes. Aqui eu coloquei só vírgula e é ponto e vírgula. Perfeito, agora vamos compilar. Está tudo correto. Executar. Olha lá, ele escreveu do 1 até o 100. Certo? Então é muito simples. Usando o laço enquanto. Se eu for fazer esse mesmo exercício usando o laço enquanto. Então eu vou colocar aqui os barra-barras. A gente vai comentar esse código e vamos fazer usando o laço enquanto. Então novamente eu tenho que ter a variável i. Só que agora a diferença é que eu tenho que inicializar o i antes. Então meu i vai iniciar em 1. Vou fazer o laço enquanto. Definir até onde ele vai variar. Então enquanto i for menor ou igual a 100. Faça. Faça o que? Vamos fazer já aqui o fim enquanto. Eu sempre aconselho já abrir o laço e já fechar. Tá? Para não se esquecer. E vamos fazer aqui o escreval i. E aqui não posso esquecer que eu tenho que incrementar o i. Tá? Senão ele vai dar erro. Se eu salvar esse cara aqui e executar. Ah, deixa eu ver. Esperava encontrar faça. Ah, tá. Não tem, né? Esses parênteses. Eu sempre esqueço porque lá na linguagem de programação se tem. Bom. Então vamos tirar esse cara. Tirar esse cara. E agora vamos vir aqui e vamos executar. Pronto. Imprimido 1 até o 100 em tela. Então muito simples, né? Aqui na linguagem de programação se vamos dar uma olhadinha. Vamos fazer o mesmo exercício, tá? Eu vou vir aqui novamente aqui. Vou comentar também. Aqui na linguagem de programação se eu posso usar um comentário que engloba várias linhas. Que é o barra, asterisco e aqui no fim, asterisco e a mesma barra. Então eu comento um bloco. Aqui, ó. Fazer o mesmo exercício usando enquanto. Então eu vou falar que o i vai receber 1, tá? Vou fazer o while, que é o comando enquanto. Deixa eu abrir e fechar ele. Vou falar enquanto o i for menor ou igual a 100. Ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir, né? O i em tela. Muito simples, muito fácil. Eu vou copiar aqui de cima. Pra facilitar aqui a nossa vida. Então na hora que eu vim aqui no projeto, compilar. Deu aqui algum problema? Esperava ser um ponto e vírgula antes. Assim, aqui, né? Não posso esquecer sempre de terminar com ponto e vírgula os nossos comandos, tá? Então aqui vou executar. Olha só, faltou alguma coisa, né? O que que faltou aqui? Qual que foi o nosso erro? Aliás, isso aqui no nosso deve ser mais, mais. Faltou incrementar o i, né? Então o i, mais, mais, ponto e vírgula agora. Na hora que eu executar. Compilar. Compilou. Deixa eu fechar esse cara aqui. E executar. Agora sim, ele imprime. Do 1 até o 100. Então muito fácil, né? Muito simples. E agora aqui, pegando o gancho já nesse exercício, a gente já vai fazer um outro aqui da lista. que é o nosso algoritmo 5. Então aqui, ó. Ele pede pra imprimir todos os múltiplos de 5. E de 1. De 1 até o 1000. Então eu tenho que pegar o intervalo de 1 até 1000 e imprimir todos os múltiplos de 5. Então a gente vai fazer já. Pra mim alterar esse cara aqui, eu vou colocar... Deixa eu ver se vai funcionar o asterisco. Não, não funciona. Então eu vou comentar aqui um enquanto. Tá? E a gente vai tirar o comentário. Lá do... Do para. E vamos fazer primeiro no para. Então eu vou vir aqui, né? Novamente. Olha só. Agora eu tenho que verificar em tela de 1 até 1000. Eu tenho que imprimir todos os múltiplos de 5. Como é que eu sei que o número é múltiplo de 5? Eu sei que o número é múltiplo de 5. Se a divisão dele por 5 der resto do zero. Então vamos fazer aqui uma condição. Se o i, que é o valor que vai ser escrito, módulo. Então vamos fazer aqui o módulo. 5 foi igual a 0, ou seja, se o resto da divisão de 5 for igual a 0, então eu escrevo o valor de i. E aqui eu faço um fim C. Dá uma dica aqui para organizar o código. Se você vir aqui em editar, corrigir a identação, ele dá uma organizada aqui no código para você. Agora se eu vir aqui executar, olha só. Só tenho múltiplos de 5, de 1 até 1000. Então o que ele fez aqui na verdade? Ele vai imprimir de 1 até 1000. Ele vai rodar o laço de 1 até 1000, ao passo de 1 em 1. Só que ele vai verificar o valor de i, se dividido por 5, dá resto zero. Se der resto zero é porque é um múltiplo de 5 e ele imprime isso daqui para mim. Bom, bem tranquilo, bem fácil. Se for para fazer então com o laço enquanto. Vamos lá. Vou já demonstrar aqui para vocês. Bem fácil. Rápido. Então aqui, o fim para. Agora, vamos aqui, começo em 1 de novo, do mesmo jeito, faço enquanto. Faço esse cara aqui da forma como está aqui. E esse daqui. Joia, vou vir aqui e vou identar de novo o código. Agora aqui eu tenho que fazer com que ele vá até 1000. E ele vai escrever o IC. IC. I. Módulo 5. Aliás, foi igual a zero. Então, ele escreve o I. Fim C. Lembrando que eu não posso pôr incremento dentro dessa condição, porque senão ele não incrementa corretamente. Vamos vir aqui, vamos corrigir a identação novamente e vamos executar para verificar se dá o mesmo resultado. Olha lá. Todos os múltiplos de 5, de 1 até 1000. Percebam que a diferença entre um exercício e outro está somente na condição. Bom, em linguagem de programação C, como vai ficar? Então, vamos lá. Vamos fazer o comentário aqui, então, nessa linha. Então, vou colocar barra asterisco, aqui, asterisco, barra, para a gente comentar esse bloco. E vou tirar os daqui. Então, aqui, não vou precisar mais. Então, a gente vai fazer esse mesmo esquema aqui no laço for. Então, o que eu vou precisar aqui, na verdade, de falar para ele que ele vai imprimir até 1000 e que eu vou ter uma condição que meu if corresponde a C. Eu vou abrir ele e vou fechar depois do printf. Então, aqui, é o mesmo esquema, a mesma lógica utilizada aqui na nossa linguagem de programação. C é a mesma lógica utilizada lá no algoritmo. Então, percebam que se você aprendeu lógica, independente da linguagem, você programa aí tranquilamente. Então, aprendeu lá o algoritmo, se você programa qualquer linguagem. Então, vamos lá, se i, aqui o sinal de módulo é o porcentagem, 5 foi igual a 0, que para verificar a igualdade a 2, 0, ele imprime o i. Vamos verificar se isso daqui está certo. Então, ele vai compilar, não deu erro nenhum, ele vai executar. Olha só, somente os múltiplos de 5. Certo? Jóia. Entendido isso, como então vai ser feito para o while? Mesma forma, né, pessoal? Não tem muita diferença. Então, para o while, deixa eu comentar aqui o for. Para o while, eu vou iniciar em 1, exatamente como está aqui. Eu vou falar que ele vai variar até 1000. E aqui é a mesma condição, igualzinho. Então, eu vou copiar o daqui de cima para facilitar a minha vida, tá? E vou fazer assim. Então, quer dizer, ele vai verificar novamente se o i, não posso esquecer do incremento. Novamente, se o i for dividido por 5, der resto o 0, ele imprime o i. Vamos compilar, tudo certo. E vamos executar. Está aqui também. Tranquilamente. Certinho. Então, beleza. Eu vou salvar, né, aqui esse algoritmo aqui também, tá? Aliás, já está salvo, inclusive. E esse daqui também está salvo. Então, bem tranquilo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quanto tempo está de aula? 15 minutos. Acho que está bom. Na próxima aula, a gente continua com mais exemplos aí de laços de repetição. Então, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!